Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos conversar um pouquinho sobre expressões algébricas. Isso, aquelas expressões que são formadas por números, letras e operações matemáticas, podendo ser apenas letras, podendo ser apenas números, mas que seja com operações matemáticas. Em que nós aplicamos as expressões algébricas? Observa, elas são utilizadas em diversas fases da matemática, em diversas formas. Digamos, na geometria, observa, você tem esse polígono totalmente como se fosse a planificação de uma caixa, enfim. E ele quer simplesmente uma expressão algébrica, está certo? Que simbolize o perímetro desse polígono aí desenhado por ele. Então, observa, você não vai precisar calcular o perímetro, né? Mesmo que quisesse, não poderia, pois você não tem todos os valores para determinar o valor do perímetro. Ele quer apenas uma expressão com a qual você possa calcular o perímetro. Lembrando que perímetro é representado pela letra P, ou seja, 2P, que significa perímetro da figura. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que somar isso aqui. Bom, como as alternativas começaram tudo com números, que tal a gente já começar somando, ó, 5 mais 5, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 3, 16. Então, eu já sei que o meu primeiro termo da expressão algébrica, 16. Beleza? Agora, vamos lá. Os x. Vamos ver agora quem são os nossos x aqui. Quantos x nós temos? Ora, temos um, 1, 2, 3, 4. Então, eu posso colocar aqui mais 4x. E, por último, os y. Ó, você vai ter 1, 2, 3, 4. Então, mais 4y. Observa que o perímetro desta figura é simplesmente esta parte aqui, né? Ou seja, você pode fazer mais alguma coisa aqui? Tem alguma operação que você possa fazer aqui? Não. Por quê? Porque eu desconheço o valor de x e o de y. Mas, eu posso calcular o perímetro deste polígono para qualquer valor de x e para qualquer valor de y. Beleza? Então, resumindo, o perímetro, ele é simplesmente 16 mais 4x mais 4y. E você vai encontrar essa expressão algébrica na letra A. Ok? E a expressão algébrica inteira, né? Pois, seus denominadores são todos iguais a 1. Tranquilo? Chega no coração, fique com Deus e até a próxima.